O Pizza Inteligente está sempre com você, e nesse episódio você verá 100 descobertas insanas no oceano. Um mergulhador nessa foto teve uma sorte incrível. Nem todo mundo vai conseguir encontrar um submarino alienígena. Eu fico me perguntando, há quanto tempo ele encontrou isso nesse lugar? Será que há algum sobrevivente lá dentro? Seria bom que esse objeto desconhecido fosse selado e levantado do fundo para ser estudado há muito tempo. Espero que o mergulhador esteja bem após essa publicação. Como Jacques-Yves Cousteau disse, um dia uma criatura gigante de dezenas de metros de comprimento nadou perto de seu batiscafo. Era diferente de qualquer outra criatura conhecida pela ciência. Para dizer o mínimo, cada um da equipe de pesquisa se sentiu desconfortável naquela hora. Essa estava longe de ser a única vez que as pessoas registraram algo muito estranho. O viajante norueguês Thor Heyerdahl também compartilhou sua experiência de encontrar um monstro assim. De acordo com um homem, além do contato visual, estando dentro de um submarino na costa do Peru em grandes profundidades, uma noite ele também ouviu um zumbido estranho e assustador. Quem se assustaria com as declarações de apenas dois cientistas, certo? Não dá para dizer o que eles podem ter visto. Precisamos de fatos. Fatos concretos. É exatamente isso que os cientistas logo encontraram. Em 1997, um hidrofone registrou um som estranho, vindo das profundezas do Oceano Pacífico. E aqui está, você pode ouvi-lo. Esse estrondo foi ouvido a uma distância de 5 mil quilômetros, e é muito semelhante ao som emitido por baleias ou golfinhos. Quem estava produzindo isso? Era um ser vivo? Ou talvez fosse algum tipo de dispositivo? Ou alienígenas? Sim, de fato, apareceram muitas teorias exóticas. No entanto, é a primeira que é considerada a mais racional. Que o som foi feito por algo vivo? Mas o que exatamente? As pessoas ainda têm que descobrir. Os anos passaram, a pesquisa continuou e não apareceram novos dados. Diante da falta de informações, as pessoas começaram a fantasiar e apresentar a seguinte teoria. Esse som foi provocado por geleiras. Quão massivas elas tinham que ser para o som ser ouvido a uma distância de vários milhares de quilômetros? É difícil até imaginar. O que você acha? Quem poderia ter causado esse estrondo massivo? Escreva nos comentários. O que ninguém duvida nenhum pouco é da existência da baleia azul. Muitas vezes imaginamos como era viver naquelas épocas antigas, quando o planeta era habitado por dinossauros e outros monstros gigantes. Mas por que voltar tanto no tempo e usar tanto a imaginação? Os cientistas dizem que a baleia azul é mais pesada do que todos eles. Isso apesar do fato de que a grandalhona come apenas crio, crustáceos ou peixes pequenos com cefalópodes. O maior mamífero do mundo com um comprimento incrível de 30 metros pode alcançar 200 toneladas de peso. Imagine como as pessoas que encontram baleias azuis de perto se sentem insignificantes. Não é à toa que todos os que as veem dizem que começam a olhar o mundo de maneira diferente e acabam percebendo a grandeza da natureza. Junto com o seu tamanho incrível, as baleias azuis também vivem muito tempo. Não há informações exatas, mas de acordo com dados diferentes, sua expectativa de vida varia de 80 a 90 anos. Aliás, as pessoas obtiveram essas informações de uma maneira bastante incomum. Você sabe como? Eles fizeram isso pegando os ouvidos das baleias. Como as baleias não conseguem limpar os ouvidos, elas depositam enxofre durante toda a vida. A cor dos depósitos não é uniforme e depende da época do ano. Conte o número de camadas e você obtém a idade da baleia. É mais ou menos o mesmo princípio de uma árvore e seus anéis. Para ser honesto, fiquei mais confuso porque me surgiu outra pergunta. Como eles continuam a ouvir nos seus companheiros? Já não basta as baleias estarem debaixo d'água e ainda por cima produzem esses grandes tampões de ouvido naturais. Mas afinal, não há mistério. As baleias produzem sons em baixas frequências, o que significa que sua comunicação é essencialmente infra-som. Esses são os sinais que são mais adequados para a comunicação de longa distância durante as migrações, quando as baleias se movem a alguns quilômetros uma das outras. De acordo com vários estudos, as baleias podem se comunicar a distâncias de 30 quilômetros. Em resumo, elas também se comunicam debaixo d'água, eu diria. Essas grandalhonas trocam informações sobre o perigo. Descobrem onde uma delas está ou só mantém uma conversa agradável. Ah sim, e elas também atraem o sexo oposto, eu suponho. A reprodução desses gigantes não é um processo rápido. As baleias não têm época de acasalamento, com fêmeas dando à luz a cada dois anos. E os machos se esforçam para ganhar sua atenção. A chance de acasalar é muito rara. Assim que uma baleia chama a atenção de uma fêmea e ela concorda em acasalar, levará alguns poucos meses até que o macho nade para o outro lado do mundo. Bem, o que você quer? As baleias demoram muito para engravidar. E para dizer a verdade, o recém-nascido não precisa realmente de um pai. Mesmo ao nascer, uma baleia azul será do tamanho de um grande tubarão. Em seis meses, pesará até 20 toneladas. Você se lembra de quando eu disse que a baleia azul é a mais pesada de todas as criaturas do mundo? Bem, naquele momento eu deliberadamente não disse que era a mais comprida. Isso teria sido um erro, porque a água-viva juba de leão nada nas mesmas águas. Dizem que é uma água-viva, que é vários metros mais longa que a baleia azul. Se medida junto com seus tentáculos. Mas não pense que a mãe natureza enlouqueceu em algum momento e fez a água-viva uma assassina de tudo o que se move. Junto com essas dimensões, os tentáculos do animal marinho não são tão poderosos. Pelo menos não é tóxico. Suas picadas são apenas suficientes para matar peixinhos. A criatura não faz nada a criaturas maiores. Apesar disso, ainda provoca muito medo. Nunca deixou de admirar a engenhosidade dos seres vivos. Você consegue imaginar pequenos crustáceos e criaturas semelhantes desenvolverem imunidade ao veneno de águas-vivas no decorrer da evolução? Eles fizeram isso por um motivo. O ponto é que eles se escondem deliberadamente sob seus longos tentáculos e vivem lá. Eles viajam às custas dela, protegidos o tempo todo e às vezes roubam comida. Mencionei vários tubarões hoje, mas não cheguei a falar de nenhum deles. Como assim? Alguns de vocês podem estar pensando. Todos ouviram falar sobre os terríveis tubarões brancos. Além disso, esses assassinos marinhos se destacam devido às suas enormes dimensões. Bem, esses predadores marinhos podem ser bastante grandes. Já que estamos falando de tamanho, seria lógico considerar o tubarão-baleia. A notoriedade de seu parente branco acabou apagando a fama dele. Dessa forma, nós acabamos sabendo quase nada sobre o tubarão-baleia. É hora de esclarecer as coisas. O tubarão-baleia é a personificação do desânimo. O motivo de sua vida é ficar sugando as águas tropicais dos oceanos do mundo. A depressão do peixe atinge tais proporções que ele ignora completamente todos que passam por perto dele. Quando você ouve sobre isso pela primeira vez, parece estranho. Na verdade, não há nada de estranho. A baleia azul também não persegue ninguém. Come crio e não toca em outras criaturas vivas. Por que os gigantes fariam outra coisa? Um tubarão-baleia cresce até 20 metros e pode pesar mais de 20 toneladas. Agora imagine como esse gigante abre sua boca sem fundo e suga tudo o que pode. É simplesmente um horror. Os cientistas descobriram que esse monstro das profundezas engole 6 mil metros cúbicos de água por hora. Essa é a Arcteutes, ou como também é conhecida, a lula gigante. Conforme os dados modernos, o comprimento máximo do fim de suas nadadeiras até as pontas de seus tentáculos é de cerca de 8 metros, tornando-a um dos maiores invertebrados. A primeira coisa que vem à mente ao falar sobre lulas e polvos são seus tentáculos. O que me assusta ainda mais são suas bocas gigantes. Em lulas gigantes, é como um bico que é forte o suficiente para morder um cabo de aço. Ao mesmo tempo, porém, entendo a preocupação das pessoas com seus tentáculos também. A lula tem vários tentáculos e em cada um deles existem ventosas que parecem meias bolas. Seu diâmetro varia de 2 centímetros a 6 centímetros. Com a ajuda dessas ventosas, o animal agarra e segura a presa. Muito frequentemente, você pode ver grandes cicatrizes redondas na cabeça da cachalote deixadas após um encontro com esse molusco anormal. Falamos sobre a lula. Agora é hora de olhar para seu amigo polvo. Com certeza não é menos estranho e assustador também. Nosso amigo alienígena vive no Oceano Pacífico Norte. No mar de Okhotsky, mar do Japão e mar de Bering. Seu esconderijo geralmente está localizado entre rochas e ele só sai para um passeio noturno. Em relação às baleias, o peso do polvo gigante é insignificante. No entanto, se você lembrar e perceber que é só um polvo, seu tamanho vai surpreender você. O molusco pesa até 200 quilos e seu comprimento pode chegar a até 9 metros. Além disso, todo esse comprimento de 9 metros é bastante flexível, exceto por uma parte sólida, que é o bico. Devido a essa característica da estrutura, o polvo gigante se destaca devido à agilidade e pode penetrar absolutamente qualquer buraco ou fenda. A propósito, as qualidades do polvo gigante não terminam aqui. Não menos surpreendente é o estilo de seu movimento. Tudo acontece da seguinte maneira. O animal suga água e depois contrai seus músculos abruptamente, liberando-a de volta. Dessa forma, a criatura ganha um impulso e faz um rápido avanço. O polvo gigante também tem sangue azul. Nada menos que três corações e tentáculos muito inteligentes no sentido literal e figurativo. A questão é que os tentáculos desse monstro contêm cérebros. Cada tentáculo age de uma maneira própria, o que torna impossível prever as ações desse polvo. Ok, vamos parar com esses monstros cheios de tentáculos e dar uma olhada no peixe-remo, também conhecido como o rei dos arenques. Ele também não é dos pequenos, como você deve ter notado. Ele tem 11 metros de comprimento e pesa quase 300 quilos. Devido ao seu tamanho, a criatura foi até listada no livro dos recordes como o peixe ósseo vivo mais longo do mundo. Embora eu também lhe daria o título de peixe mais estranho do mundo. O fato é que esse grandalhão nada verticalmente com a cabeça para cima. Os cientistas não entendem o motivo de fazer isso. Então você pode ir e explorar isso por si mesmo. O peixe-remo já está esperando por você em uma profundidade relativamente funda, apenas a partir de 50 metros. Embora é bem provável que você tenha que descer mais fundo para conhecê-lo. Em todos os sentidos. Afinal, essas criaturas podem ser encontradas até um quilômetro debaixo d'água. Em geral, a vida de nosso convidado vertical anterior é bastante simples e despreocupada. Ele nada em algum lugar nas profundezas e não pensa em nada. Nem as pessoas o caçam, assim como as criaturas marinhas. E sua carne não é comestível. É assim que acontece na vida. A vida de uma pessoa é cheia de felicidade. E a de outra, um teste atrás do outro. Um bom exemplo da vida de um sobrevivente é o peixe-lua. Sua existência começa quando ele se torna uma larva. Qualquer um que percebe ela vai para cima para comê-lo. O jovem peixe-lua não tem veneno ou nadadeiras anormais para se defender ou escapar. As únicas defesas duvidosas do filhote em forma oval são alguns espinhos que se projetam em todas as direções. Apenas os mais fortudos sobrevivem. Então o peixe-lua começa a caçar por conta própria e se mete em problemas novamente. Suas necessidades crescem. De qualquer forma, seus pais não explicam que atacar um peixe maior pode ser fatal. Nesse ponto, a maioria dos peixes recém-nascidos já morreram. É só após passar por todas essas provações que os espécimes sortudos de peixe-lua alcançam a fase mais tranquila. Até o ponto em que eles podem se transformar em uma panqueca marinha praticamente gigante. Flutuando pela água sem pressa para ir ao lugar algum. Após um ano de observação, os cientistas testemunharam o peixe pesar 15 vezes mais. Na natureza, há indivíduos pesando quase 3 toneladas. E esse é o recorde mundial entre todos os peixes ósseos. Eu costumava pensar que apenas humanos e outros habitantes terrestres corriam o risco de encontrar uma aranha. Mas a mãe natureza nos surpreende mais uma vez ao dar à luz ao caranguejo-aranha gigante. Ele pode ser encontrado ao redor das ilhas de Honshu e Kyushu. Adultos são mais frequentemente usados como um animal ornamental para aquários. Sim, esse é definitivamente um enfeite exótico perfeito. Seu tamanho vai surpreender até o convidado mais apático. Esse maior representante dos artrópodes pode alcançar 80 centímetros de comprimento e pesar 20 quilos. Apesar dessas dimensões, esse belo caranguejo não é adequado para comer. Veja, sua carne não é saborosa. Embora talvez seja tudo um plano elaborado desse bichinho japonês. Talvez ele tenha se estabelecido no fundo de propósito e começado a comer carne podre para que ninguém o caçasse. É o que eu faria se fosse um caranguejo. No oceano você pode encontrar criaturas ainda mais surpreendentes. Vamos começar com uma imagem enviada por um inscrito. Aqui vemos como em algum lugar do oceano filmaram uma criatura muito parecida com um alien do filme de mesmo nome. Claro que a gente não pode dizer que a imagem é real. Mas quem sabe? Afinal, há muitas criaturas não exploradas no oceano. Talvez uma delas seja uma cópia exata do alien. De qualquer forma, diz para mim nos comentários o que você acha dessa imagem. E sobre alienígenas de verdade? É, extraterrestres. Eu estou falando de alienígena que o próximo mergulhador filmou durante seu mergulho. Para ser mais preciso, ele só baixou o dispositivo da câmera até o fundo. Porque essa criatura foi registrada no oceano índico a uma profundidade de 1.145 metros, onde nenhum mergulhador chegará. Sua aparência é incrivelmente estranha. É algo redondo, mas ao mesmo tempo a criatura pode dobrar-se e tornar-se como uma lula. Também se assemelha parcialmente a uma vela solar. E no final do vídeo, esse alienígena se esvaziou como um balão e nadou para algum lugar fora do enquadramento. O que foi aquilo? E agora os mergulhadores estão eles mesmos no trabalho. Eles estavam mergulhando até o fundo do oceano, filmando o leito marinho. Quando de repente perceberam algo inexplicável. Alguma pequena criatura apareceu bem ao lado deles e instantaneamente nadou para longe assim que percebeu que tinha sido vista. Pareceu que não queria ser vista. Claro, criaturas marinhas até fazem isso às vezes, mas esse comportamento foi de alguma forma não natural. Essa criatura não poderia ter nadado para longe um pouco antes? O que é ainda mais interessante é que o vídeo foi gravado na área do Triângulo das Bermudas. O que sugere diferentes pensamentos. Alguns até acreditam que não era uma criatura viva, mas um drone subaquático que pode ser responsável por todos os horrores que acontecem no Triângulo. Mas que diabos é isso? Os cientistas criaram um híbrido de peixe e pessoa? Quando vi esse vídeo pela primeira vez foi exatamente essa a pergunta que me veio à mente. Por um lado é um peixe, o que é óbvio. Mas desde quando os peixes têm olhos e lábios humanos? E a testa é quase como a de uma pessoa. Além disso, o peixe estava observando muito atentamente o mergulhador esmagando algo com um martelo. E normalmente os peixes não se importam com o que as pessoas fazem no fundo do mar. O peixe foi apelidado de Shrek por sua aparência estranha. Na verdade, não é uma espécie desconhecida. É um bodião gigante da Califórnia. Esses peixes têm uma aparência muito estranha. Mas o que os mergulhadores encontraram era ainda mais estranho. Tinha um muito de humano nele. Talvez fosse um mutante? Sim. Imagine você no lugar de mergulhadores que estavam mergulhando a uma baixa profundidade e viram essa coisa de 10 metros de comprimento na frente deles. Acontece que essas criaturas nadam muito perto da superfície. E teoricamente podemos tocá-las acidentalmente com nossos pés quando nadamos. Agora eu não quero mais nadar no mar. Além disso, esse não é o único caso. Por exemplo, aqui está uma criatura similar com a qual as pessoas se depararam nas Filipinas. Novamente vemos algo que se assemelha a um tubo transparente. E novamente é algo muito grande. E também assustador. Em determinado momento, a fera olhou diretamente para a câmera. E isso me fez sentir desconfortável. Mas não há nada a temer. Na verdade, esses longos tubos são os inofensivos pirossomas. Essas criaturas são compostas por milhares de organismos individuais chamados oites. Cientistas dizem que essas criaturas marinhas não só não são perigosas, mas ainda são úteis. Elas limpam a água do oceano. E graças a suas propriedades bioluminescentes, os cientistas podem ser capazes de encontrar uma cura para muitas doenças em pessoas. Essa criatura lembra um pouco o pirossoma que acabamos de ver. No entanto, não é a mesma. Primeiro, é muito menor. Segundo, ela é salpicada com alguns pontos pretos. Quando você nada ao lado de uma criatura tão estranha na água, nem sabe o que esperar dela. O mergulhador que registrou essa criatura em vídeo não sabia o que estava enfrentando. Mas o vídeo provavelmente tem uma explicação simples. Provavelmente é uma salpa, um animal marinho cilíndrico com um corpo transparente. Ao contrário das águas-vivas, que se parecem um pouco com as salpas, elas não são perigosas para as pessoas e são completamente inofensivas. Enquanto algumas criaturas do mar têm explicações, muitas permanecem sem resposta. Foi o que aconteceu nesse caso? Mergulhadores científicos baixaram o dispositivo a uma grande profundidade e começaram a observar o que poderiam registrar em vídeo. Por uma feliz coincidência naquele dia, algo enorme foi registrado em vídeo. Em certo momento, um objeto vivo, massivo e longo flutuou bem na frente da câmera. Parecia ter mais de 10 metros de comprimento. Mas a estranheza não parou por aí. Logo, a fonte de luz do dispositivo falhou brevemente e naquele momento dois olhos se acenderam na escuridão. Provavelmente era a mesma fera que tinha passado pouco antes. Parecia que ela não queria ser reconhecida e, de alguma forma, desligou a luz sozinha. Cientistas, mergulhadores ou qualquer outra pessoa, ninguém ainda consegue dizer o que era. Mas muitos dizem que poderia muito bem ser algo místico. Uma serpente do mar, por exemplo. E alguns pensam que a câmera pode ter registrado uma serpente titanoboa sobrevivente. E o que você acha que é? Diz pra mim nos comentários. Esse vídeo foi registrado em uma das baías japonesas. Cientistas exploravam o leito marinho quando, de repente, um objeto estranho foi registrado em vídeo. Ele tinha olhos brilhantes, permanecia imóvel, como se estivesse esperando por alguém. Os cientistas não conseguiram identificar essa fera. Suas opiniões se dividiram. Alguns supuseram que era apenas um objeto inanimado, como uma pedra, que parecia tão assustadora por causa do ângulo. Outros acreditaram que era o corpo de uma criatura morta. Mas alguns sugeriram que os cientistas registraram uma fera mitológica de verdade. No Japão, há muitos se falam de histórias sobre ninjens, que vivem nas águas da Antártida. Será que os ninjens se aproximaram do Japão? E agora os moradores da Terra do Sol Nascente têm algo com o que se preocupar? Muita gente considera a República Dominicana um paraíso na Terra. Realmente, lá é lindo, mas não se deve relaxar muito. Nas águas costeiras, pode-se encontrar coisas estranhas. Esses mergulhadores desceram 20 metros de profundidade. Eles exploravam o mundo subaquático à noite, quando de repente perceberam uma criatura azul. Ela se moveu bruscamente e desapareceu da visão deles em apenas meio segundo. Por isso, ninguém conseguiu entender exatamente o que era. Algum tipo de enguia? Um peixe remo ou algo ainda desconhecido pela ciência? E se era a última opção, vale a pena descer ao fundo para estudar tais criaturas, que são tão assustadoras quanto filmes de terror. Mas geralmente são criaturas maiores que nos assustam. Aqui, por exemplo, mergulhadores encontraram um enorme peixe. O mero preto. Também conhecido como garoupa preta. Essas grandes criaturas marinhas podem atingir 2,5 metros de comprimento e pesar quase meia tonelada. O peixe aqui era menor, mas ainda assim conseguiam assustar os mergulhadores. Em um determinado momento, ele atacou um deles e arrancou sua nadadeira. Depois disso, a garoupa rapidamente engoliu a isca e simplesmente se afastou. Ainda bem que só avistou o mergulhador para não datar ali novamente, mas poderia ter sido muito pior. Não é apenas qualquer criatura subaquática que pode assustar os mergulhadores. Às vezes, um sinal pode fazê-los se sentir desconfortáveis. Foi o que aconteceu com esses mergulhadores que ouviram um sinal misterioso nas Bahamas durante o mergulho. Eles pensavam que era um submarino ou algum tipo de navio, mas não havia nada por perto. O que seria então? Ou talvez não fosse uma máquina ou um transporte, mas alguma criatura desconhecida emitindo esse sinal? Como esse fantasma. Bem, ou algo que se parece com isso. Essa imagem misteriosa foi registrada perto do Egito há alguns anos. A silhueta mística flutuava logo acima das cabeças dos mergulhadores, que não suspeitavam de nada. Nem mesmo o fotógrafo percebeu imediatamente o que tinha registrado. Ele descobriu isso em casa. Alguém diz que são apenas bolhas que formaram a figura de um homem. Talvez. Mas e se não for assim, e um fantasma de verdade foi registrado em vídeo? Afinal, existem fantasmas nos mares, e de verdade. Veja você mesmo. Esse peixe não pode ser chamado de outra forma, porque é literalmente incorpóreo. É quase completamente transparente e não tem quase nada dentro dele. Um mergulhador que encontrou o peixe disse que em 40 anos de mergulho nunca tinha visto algo assim. Talvez ele tenha descoberto uma nova espécie. Seria ótimo se fosse verdade, mas provavelmente é uma salpa novamente. Você já está familiarizado com ela. Como pode ver, assumem muitas formas. Algumas são longas, enquanto outras parecem peixes pequenos. Há alguns anos, um mergulhador registrou em vídeo essa criatura estranha na Indonésia. Me fez lembrar de um milípede. Ele tem mais de 10 pernas de comprimentos diferentes, que também são desencontradas e cobertas por saliências circulares. Outra característica inconfundível da criatura é sua cabeça. Parece pequena, mas quando o milípede começa a comer, sua cabeça aumenta várias vezes. E ela parece assustador, para dizer o mínimo. O que você acha dessa estranha criatura? Será que pode ser perigosa para as pessoas? Esses monstros registrados por câmera são realmente perigosos para os humanos. Paiara Até as piranhas se assustam com essa criatura. A barracuda, dente de sabre, paiara ou peixe vampiro? Sim, esses são todos os nomes para o mesmo peixe assustador. Se você tiver a sorte de ver um, a primeira coisa que chamará sua atenção, é claro, serão os dentes muito afiados. Especialmente as duas presas longas, que se destacam de forma muito intimidante da mandíbula inferior. O peixe vampiro, apesar do nome, não bebe o sangue de suas vítimas. Ele simplesmente os engole inteiros, ocasionalmente rasgando-os em pedaços menores. Eles não são particularmente exigentes em comida, então suas formidáveis armas mergulham em uma variedade de peixes, cujo tamanho é menor que o da paiara. Até as piranhas podem ser seu alimento. O paiara pode crescer até 120 centímetros de comprimento e pesar cerca de 15 a 20 quilos. A propósito, esse peixe dentuço vive em muitos rios da bacia do Amazonas e do Orinoco, e é encontrado apenas na América do Sul. Gunt Esse é um indivíduo verdadeiramente assustador. Não só o seu tamanho é assustador, mas também o fato desse peixe ter sido implicado em casos de desaparecimentos humanos. Não é sem razão que o Gunt também é conhecido como Bagre do Diabo Gigante. Por causa de afogamentos humanos inexplicáveis, o rio Kali, que flui na Índia e no Nepal, tornou-se notório. Acredita-se que esse Bagre que vive lá adquiriu um forte gosto pela carne humana. E a razão para isso pode ser o costume funerário de queimar os corpos e jogá-los no rio. No entanto, alimentar-se a pena dos mortos pode não ser o suficiente para ele. Então o Gunt pode atacar pessoas vivas e grandes animais. Monstro de Montauk Em julho de 2008, uma criatura desconhecida foi encontrada em uma praia do distrito de Montauk, na cidade de Nova York. Esse mistério da natureza foi chamado de Monstro de Montauk. Curiosamente, o cadáver do animal não identificado logo desapareceu. Mas todo tipo de especulação ainda permaneceu. Até hoje ninguém consegue concordar sobre que tipo de monstro era e para onde ele foi. Tinha o corpo de um mamífero, nadadeiras assustadoras e um focinho predatório incompreensível. Jornalistas alegaram que era uma tartaruga mutante e sem casca. Alguns especialistas disseram que era apenas o corpo de um guaxinim, inchado por causa da água, mas sem pelos. Que deve ter caído ou sido queimado. E alguns teóricos sugeriram que era um mutante que escapou de um centro de pesquisa do governo próximo dali. O Monstro de Montauk é um mistério tanto para o público quanto para os especialistas. Peixe-jacaré O peixe-jacaré é um peixe predador que se assemelha a um jacaré. Seu habitat primário é o baixo rio Mississippi. No entanto, no Eoceno, seus ancestrais habitavam muitos outros lugares. E é por isso que o peixe-jacaré parece tão arcaico. O tamanho desse peixe é impressionante. Atinge 3 metros de comprimento e pesa mais de 130 quilos. Geralmente ele se alimenta de outros peixes, mas ele pode até morder um jacaré jovem com seus dentes afiados em forma de agulha. Pacu Embora o pacu seja mais conhecido como piranha vegetariana, sua característica mais assustadora ainda são os dentes. É claro que esses peixes não têm presas afiadas como o Baiara, mas seus dentes se parecem com os humanos. Os pacus usam os dentes principalmente para esmagar nozes e frutas que caem das árvores no rio Amazonas. Mas às vezes comem outros peixes e invertebrados. Então o vegetarianismo do peixe-pacu não é realmente verdade. Lampreia Esses pequenos monstros do rio vivem principalmente em águas costeiras e doces. A lampreia é um habitante muito incomum do mundo subaquático. Em nosso senso comum não se parece realmente com um peixe. Externamente parece mais uma cobra, um verme grande ou uma enguia de cerca de 100 centímetros de comprimento, embora não pertença a nenhum desses grupos. Os adultos têm olhos grandes, uma abertura nasal na coroa e sete fendas branqueais perto da cabeça, de cada lado. Elas não têm escamas ou barbatanas emparelhadas, mas têm uma ou duas barbatanas dorsais alongadas perto da barbatana caudal. Suas bocas são realmente aterrorizantes. Bocas redondas com fileiras alinhadas de dentes afiados e voltados para dentro são realmente assustadores. Usando a ventosa, a lampreia pulveriza o alimento com seus dentes. Vamos ver essas misteriosas criaturas marinhas. Eu chamaria assim o que estava acontecendo na China em 2022. Segundo o autor dessa foto, pessoas de uma pequena vila saíram de suas casas. Todas elas e uma grande multidão se reuniu em uma ponte. Não, elas não foram convocadas para fazer isso por ordem do governo. Também não havia ameaça à vida. É que as pessoas ficaram impressionadas com esse monstro marinho descoberto por alunos de uma escola. As crianças estavam caminhando pelo lago e acabaram notando uma criatura gigantesca e assustadora no fundo do lago. O que ela queria? De onde ela veio? E o que era, afinal? Ninguém conseguiu uma resposta para essas perguntas. Nem mesmo os cientistas trabalhando para o governo. Você acha que os cientistas não contaram a verdade às pessoas de propósito para não assustar ninguém? Ou ninguém realmente sabe o que é essa criatura? Diz pra mim nos comentários. Bem, vamos agora passar para criaturas mais normais. Embora não menos incríveis. Descobertas pelos humanos. A primeira delas foi encontrada perto da Antártida. O animal se mostra assustador na foto. De qualquer forma, eles o batizaram em homenagem aos morangos. Isso mostra a beleza dele. Mas o que eles tinham na cabeça? Não importa quão terrível seja a criatura. Se você dá a ela um nome fofo, tudo muda radicalmente. Aqui está uma dica de vida de como lidar com seus medos. Esse monstro tem 20 braços. E alguns deles lembram longas penas. À primeira vista, parece mais um alien do que uma fruta gostosa. No entanto, se você der uma segunda olhada e acionar sua imaginação ao máximo da força, também poderá ver morangos. Os tentáculos dessa criatura estão ligados a um pequeno tronco. Ele lembra a forma e o tamanho de uma fruta. Então, o que é isso? Um alienígena em forma de fruta? Não se preocupe, nenhuma vida alien foi oficialmente registrada pelos humanos. Essa criatura foi classificada como uma nova espécie de lírio do mar. Enfim, a criatura anterior pode ser considerada um lírio do mar. Afinal, a forma dessas criaturas marinhas é familiar para nós. Terráqueos. Mas o que você acha dessa criatura? Pessoalmente, à primeira vista, me lembrou uma nave alienígena, ou algo muito semelhante a isso. Esse objeto estranho foi encontrado no Golfo do México. Já encontramos criaturas estranhas e assustadoras por lá antes. No entanto, essa definitivamente supera todas. A maneira como se move ao longo do leito marinho, ou nada, a sua forma e aparência, tudo isso se complementa e cria sensações não muito agradáveis. Ainda assim, para os cientistas, de alguma forma lembra tanto uma lula quanto outro tipo de molusco. Seus tentáculos são torcidos de tal forma que se estendem em várias direções. Usando um submarino controlado remotamente, os cientistas conseguiram filmar o animal de diferentes ângulos para obter uma melhor visualização. Assim, esperavam determinar a qual espécie ele pertence, mas não conseguiram. Os pesquisadores concordaram que era cedo demais para dizer o que era esse monstro. A ciência nunca tinha visto nada parecido antes. Portanto, planejam localizar seu habitat e estudá-lo por um tempo. Não importa o quão profundamente você observe as águas, você sempre encontrará algo novo e super estranho, parecendo um alienígena. Quero dizer, todas as criaturas que não conhecemos parecem ser de outros planetas. O mesmo acontece com essas. Cientistas americanos avistaram algo sob as ondas que parecia um balão. Foi na costa de Porto Rico. Especialistas mergulharam até o fundo e encontraram um estranho visitante. Claro, não havia informações sobre ele em nenhuma enciclopédia nem em qualquer outra fonte. No entanto, graças à alta resolução do vídeo, os cientistas conseguiram analisar a criatura de todos os lados e nos mínimos detalhes. Com base nisso, eles publicaram um artigo. Os pesquisadores também conseguiram determinar os tipos de organismos marinhos ao qual a espécie descoberta pertencia. Eles não estavam 100% certos, claro, mas as evidências eram fortes. Possivelmente, os cientistas encontraram quitenóforos nas profundezas. Essas eram criaturas marinhas comuns providas de pentes peculiares com cílios especiais que usam para nadar. São as maiores criaturas que se movimentam com a ajuda de cílios. Seu tamanho varia de alguns milímetros a um metro e meio. Seu corpo é gelatinoso, mas não tem nenhum parentesco com as águas vivas. São carnívoros e se alimentam de artrópodes e de larvas de diversos organismos marinhos. A espécie recém-descoberta vive em profundidades extremas de cerca de 4 quilômetros. É provável, por isso, que seu estilo de movimento lembre um balão. Para estudar essa amostra rara adequadamente, seria ótimo levá-la para um laboratório em terra. Ao mesmo tempo, os monstros do mar profundo morrem muito rapidamente na superfície. Portanto, ainda não sabem como estudá-los. Você pode dizer o que seria um episódio de criaturas assustadoras em um monstro do lago Ness? Eu não vou falar sobre Ness. Isso soa clichê e desinteressante. No entanto, ficarei feliz em mostrar esse monstro peculiar que foi encontrado na costa dos Estados Unidos. A besta misteriosa foi encontrada no início da manhã na praia de uma das reservas de lá. Algumas garças famintas picavam seu corpo sem vida. As pessoas afugentaram os pássaros e deixaram um monstro bem protegido para ser estudado por especialistas. Como se descobriu mais tarde, um monstro estava na costa por um motivo. Seu corpo foi encontrado em algum lugar distante no mar. Pai e filho foram pescar. Mal haviam chegado em casa quando notaram essa estranha criatura. Eles ficaram incrivelmente curiosos sobre o que era. Talvez ainda fosse possível ajudar o pobre animal. Eles se aproximaram e perderam a fala. O animal não se parecia com nenhuma criatura marinha que conhecessem. Então, sem pensar duas vezes, eles os levaram para bordo e se dirigiram em direção a um local povoado. Os dois acreditavam que seria uma nova descoberta. Bem, eles ganham fácil cinco estrelas pela iniciativa. Mas só o tempo dirá se essa ação será benéfica para a sociedade. Por enquanto, o monstro foi levado para um dos laboratórios para uma pesquisa reservada. E os dados da pesquisa não são divulgados. Talvez fosse alguma coisa parecida com o monstro do lago Ness. Um caso quase idêntico ocorreu na área de Montauk, nos Estados Unidos. No verão de 2008, os moradores de uma vila de Nova York ficaram chocados com uma descoberta feita por um morador aleatório. Ele encontrou uma criatura inchada e sem sangue que ninguém conseguia identificar. A criatura foi imediatamente apelidada de monstro de Montauk. No entanto, tão logo começaram a discutir o que era, a criatura desapareceu misteriosamente. Alguns apenas supuseram que era algum tipo de mutante. O resultado de um experimento fracassado do governo. Ainda outros estavam convencidos de que tudo era uma farsa, pois não existem monstros assim na natureza. Seja como for, os apoiadores de teorias da conspiração em todo o mundo começaram imediatamente a questionar e querer saber mais sobre a tal descoberta. Pegando o primeiro avião, eles chegaram a Montauk. Na chegada, os interessados correram para o destino conforme indicado pelos testemunhos na carta. No entanto, não havia mais nada lá. Ou as autoridades cobriram os rastros imediatamente. Ou era uma farsa. Também é possível que outra pessoa tenha chegado lá primeiro. Eu me pergunto se sou o único que não entende por que essas pessoas deixam o local da descoberta. É porque não há cobertura de sinal ou comunicação no local? Ou é porque tinham alguma emergência? Resumindo, diz pra mim nos comentários o que você pensa sobre essas descobertas. A próxima criatura desconhecida sobre a qual vamos falar tem muitos nomes oficiais. Eles a chamam de Monstro do Panamá, ET do Panamá, Monstro do Riacho Azul e até Terror do Morro Azul. Mas por que há tanto alarde sobre essa criatura? Bem, é porque o monstro foi descoberto em 2009. Foi uma época em que essas descobertas eram incrivelmente raras. Portanto, esse caso provocou ampla discussão na sociedade e alcançou quase todos os moradores da cidade, bem como todos os da região. Segundo contam, a criatura foi encontrada por três ou quatro adolescentes de no máximo 16 anos. Os garotos estavam brincando perto da caverna quando, de repente, esse monstro veio em sua direção. Naquele momento, de acordo com a própria história deles, ele ainda estava vivo. Temendo por suas vidas, os garotos se uniram e começaram a atirar pedras e parros nele. Depois jogaram a carcaça mais perto d'água. Mais tarde, as crianças voltaram, fotografaram o corpo e enviaram a foto para uma revista. A foto imediatamente causou pânico entre os moradores, pois os rapazes dificilmente teriam armado tudo isso de forma tão convincente. Seria difícil nenhum deles estar em desacordo com os outros. E a filmagem que forneceram era 100% autêntica. E agora você provavelmente está pensando que os cientistas e policiais chegaram em seguida e o corpo havia desaparecido. Nada disso. Imagine, o corpo permaneceu no local e estava relativamente fresco. Foi levado ao laboratório para realizar uma autópsia e uma série de testes de DNA. Foi só após várias experiências que os pesquisadores chegaram a uma conclusão definitiva. Não era um alienígena, mas uma preguiça macho marrom. Sua falta de pelos foi provavelmente causada pelo fato de a criatura ter passado muito tempo debaixo d'água. Como resultado, sua pele tornou-se lisa e confundiu os rapazes que a tomaram por ser um alienígena. Chupacabra é um dos personagens mais famosos das lendas urbanas. É uma coisa pitoresca e interessante ao mesmo tempo. No entanto, quando você descobre que esse monstro pode ser encontrado realmente, começa a se sentir desconfortável. Se você estava se perguntando, essa pequena criatura com rosto alongado e corpo estranho tem dentes afiados e garras. Além disso, é o dono de pelos resistentes ou escamas no corpo. Com isso, o monstro ataca pessoas ou seu gado e suga tanto sangue que mata a vítima. Em resumo, é melhor não entrar em uma luta com o chupacabra. Você só tem a perder. Apesar disso, às vezes as pessoas não têm como fugir. O destino não os deixa escolha e concede um encontro com o chupacabra. A vida parece nos juntar propositalmente com monstros misteriosos como se nos preparasse para algo terrível. Foi o que aconteceu nessa história quando um corpo tão assustador foi encontrado em Nova York. Uma criatura nua, com um focinho desfigurado e patas traseiras parecendo membros humanos, foi encontrada perto de um rio. Você deve concordar, não tinha nenhuma semelhança com um porco. Os dentes do mutante por si só dizem muito. O que poderia ser, considerando tudo, a criatura aparecia com o chupacabra. No entanto, se você tem uma opinião diferente sobre isso, escreva nos comentários. A próxima história nos leva à costa da Carolina do Norte, quando um pescador local estava voltando para casa. O homem pensou que aquele dia seria um dos mais azarados para ele porque a pesca não foi suficiente. O humor também estava ruim e o tempo frio. De repente, tudo mudou dramaticamente graças a um convidado desconhecido. A alguns metros do barco, um homem filmou uma criatura estranha. Inicialmente, o pescador pensou que era um jacaré. Pelo menos o formato do focinho era muito semelhante ao desse predador. Mas quando o homem assistiu ao vídeo, percebeu que era algo nem um pouco conhecido. O monstro tinha um corpo excessivamente aerodinâmico. Sabia usar sua cauda e era capaz de mergulhar de uma maneira que crocodilos ou jacarés não podiam. Ao mesmo tempo, a criatura era muito longa e poderosa. Não importa o quanto se tenha discutido nos comentários sobre o vídeo, ninguém chegou a uma conclusão definitiva, nem mesmo os cientistas que entraram na discussão. O mesmo não pode ser dito sobre a descoberta de um certo fantasma perto da Fossa das Marianas. Os cientistas sabem que no fundo e na área dessa fossa podem ser encontradas uma variedade de criaturas totalmente desconhecidas. É por isso que em 2016 eles foram exatamente para lá e conseguiram encontrar esse fantasma. Os cientistas que operavam o batiscafo inicialmente não entenderam que criatura era aquela. Ficaram um pouco confusos, mas após chegarem à base, explicaram que era mais provável que tivessem visto peixes raros da família Afionidae. Os catálogos científicos descrevem eles apenas com base nos espécimes capturados ou mortos. Ninguém nunca tinha visto um em seu habitat natural antes. Esse peixe radiante da família Afionidae, como outros representantes que foram vistos, vivem em profundidades de até 6 mil metros. Seu corpo estreito de 10 centímetros com uma pequena cabeça é coberto por pele transparente e não tem escamas. Ninguém sabe como esse peixe consegue lidar com tanta pressão causada pela profundidade na água. Agora vou falar sobre animais incrivelmente musculosos e grandes. Belga azul As vacas dessa raça em particular estão atualmente muito populares na Alemanha, França e Bélgica. O que há de tão especial nelas? Bem, para começar, sua aparência. Essas criaturas não se parecem com a vaca média que todos estamos acostumados a ver. Essa raça é inconfundível das demais e sua estrutura, que é um saco de músculos. E também pelo seu grande rendimento de leite. A vaca belga azul normalmente atinge 150 centímetros de altura. Pesa mais de uma tonelada. E seu rendimento de leite é de 2 a 4 mil litros e meio por ano. Mas como surgiu uma raça de gado tão incomum? Descobriu-se que sua história remonta ao século XVIII, quando representantes da raça Shorthorn foram especialmente trazidos para a Bélgica a partir da Inglaterra para melhorar o gado local. Segundo relatos, o gato charolês também pode ter sido usado na mistura de genes. Estou me antecipando e respondendo a principal pergunta de todos. Que combinações genéticas foram feitas para criar isso? E eu vou falar, bastava desligar a produção de miostatina? Para esclarecer, todo músculo no corpo das vacas produz a proteína chamada miostatina. E quanto maior a concentração da proteína no sangue, menor é a vontade do corpo de construir músculo. E se não houver miostatina, os músculos começam a crescer com uma velocidade e eficiência incríveis. Superando até os melhores programas de treinamento dos atletas. A desvantagem para os agricultores, que acho que são poucos aqui, é a necessidade de alimentação constante. Felizmente, ração simples será mais do que suficiente e não será necessário inventar nada extraordinário. O estômago da vaca extrai literalmente todos os nutrientes das plantas. Além disso, porque a Belga Azul tem quase nenhuma gordura, ela sente muito frio. Então é importante fornecer boas condições de vida para ela. Outro tipo de vaca de fazenda é a vaca Highland escocesa, ou simplesmente Highland. Que é bem conhecida pelas pessoas há mais de 100 anos. Essa vaca parece algum tipo de personagem de desenho animado. É muito musculosa, robusta e ao mesmo tempo é engraçada. A Highland desenvolveu seus músculos para que possa caminhar grandes distâncias em busca de alimento. Os donos de Highlands não constroem celeiros de grande porte. As vacas são de criação livre e pastam ao ar livre. Por causa da incrível pelagem que essas vacas possuem, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para esse tipo de ornamentação. Aqueles que não conhecem pecuária muitas vezes confundem essas vacas com yaks ou búfalos. Mas elas são vacas mesmo. É só que o clima de alta altitude de onde elas vêm é bastante severo e variável. Uma pelagem espessa e dupla protege os animais não só do frio, mas também do vento úmido e cortante. Por isso, elas puderam esquecer sobre ter gordura subcutânea. Simplesmente não havia necessidade. Mas apesar do alto teor de músculos e pouca gordura, a vaca escocesa come qualquer coisa que uma vaca normal o rejeitaria. Seu sistema digestivo pode facilmente digerir tudo. Desde vibra grosseira até ervas daninhas e arbustos duros. No entanto, curiosamente, rações artificiais são uma exceção. A Highland não as come de jeito nenhum. E quanto à produção de leite? Em um ano, essa vaca certamente dá muito leite, não dá? Não é bem assim. Um fazendeiro vai conseguir pouco mais de 1.500 litros de leite delicioso. Não se fala em produção diária de leite. Apesar disso, fazendeiros engenhosos ainda descobriram como usar as Highlands. Com sua caminhada constante, grande peso e chifres fortes, essas vacas aram a terra muito bem. De modo que a vegetação não cresce por um longo tempo depois. Porcos musculosos. Há uma história curta, mas curiosa, sobre essas criaturas. Cerca de 10 anos atrás, Lang Yi, um fazendeiro chinês de uma pequena aldeia na província de Guangxi, encontrou dois leitões nas montanhas. O fazendeiro decidiu capturá-los e levá-los para a fazenda. A princípio, eles pareciam porcos realmente normais. Não se destacavam, mas uma vez que ele começou a alimentá-los e cuidar deles, os mini leitões se transformaram em porcos saudáveis e musculosos. Que dá medo só de olhar. E de fato, olha para esses porcos. Eles são tão poderosos e até assustadores que poderiam facilmente se tornar antagonistas em algum filme de terror de Hollywood. E o mais surpreendente é que eles cresceram não só por causa da gordura, mas principalmente devido aos músculos. Pernas, tronco, pescoço, onde quer que você olhe, todas as partes do corpo são incrivelmente fortes e prontas para qualquer esforço físico. E não está claro exatamente o que fez esses porcos se transformarem dessa maneira. Ou essa é uma peculiaridade deles, ou nas montanhas há uma espécie musculosa que o fazendeiro encontrou por acaso. Escreva nos comentários abaixo o que você acha sobre isso. Brahma. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que no passado galos dessa raça pesavam até 7 quilos? Essas aves eram lindas, mas as Brahmas de hoje são um pouco diferentes. Primeiramente, elas são famosas por sua imunidade. As galinhas Brahma têm uma excelente saúde desde o nascimento, que com os cuidados adequados mantêm-se até o fim de seus dias. Além disso, apesar de sua aparência extraordinária e de toda uma bolsa de músculos, o que não é comum em outras raças de galinhas, as Brahmas não são exigentes quanto às condições de vida. Na verdade, elas não são muito diferentes de galinhas domésticas comuns. Quanto às vantagens para os agricultores, dá para dizer tranquilamente que a carne é perfeita. Alguns consideram ela muito dura e densa, mas na maioria dos casos a carne é saborosa, e sua frigidez não é um grande problema. Em relação aos ovos, embora essa raça não seja especializada em botá-los em quantidade, eles põem em uma boa quantidade por ano. A maioria dos agricultores ignora os números um pouco mais baixos porque gostam mais da aparência dessas galinhas. Eles querem que essas criaturas fortes, confiantes e autossuficientes andem por sua fazenda. Agora eu vou falar sobre as cabras Bor, uma raça de cabra de carne que ocupa um lugar importante na pecuária moderna. Elas são consideradas uma das mais populares, entre outras raças de cabras desse tipo. São animais que não são comuns na agricultura, mas conseguiram mostrar ótimos números de reprodução. A primeira coisa que se pode distinguir nelas é sua aparência. Uma cabra adulta pode pesar mais de 130 quilos, o que é acima da média. Juntamente com isso, seu peso não é de gordura, mas de músculos e um peito largo. No entanto, a lã é curta e produzem muito pouco leite. Mas isso não é motivo de preocupação para ninguém, pois a raça é voltada para a carne. Eu até diria que é muita carne. Desde o nascimento, um filhote tem capacidade de ganhar 36 quilos em apenas 90 dias. O único ponto negativo é que o agricultor precisa estar preparado para gastar muito com comida. Como o ganho de peso é tão rápido, a comida precisa ser fornecida em uma taxa mais acelerada. Mas há também aspectos positivos. Os animais conseguem manter aparadas as suas pastagens. Os animais comem as folhas de arbustos e pequenas árvores, que depois secam. Os gorilas não são animais de fazenda, como todos os anteriores, mas também merecem nossa atenção. Não é à toa que são considerados os maiores e mais fortes primatas do mundo. O gorila médio é mais forte do que qualquer campeão mundial de levantamento de peso da atualidade. E eles nem mesmo se esforçam para treinar, dormindo a maior parte do dia. Sabe o que os cientistas dizem? É tão simples e óbvio quanto sempre. É a evolução. Muitas vezes é dito que a força e habilidades do gorila são 10 vezes maiores que seu peso. Ou seja, o primata médio, pesando 180 quilos, é capaz de levantar uma carga de 1.800 quilos. Talvez isso seja um exagero, mas não há dúvidas de que os gorilas são realmente muito fortes. Parece que a mãe natureza gastou todo o seu tempo e esforço criando um animal inconfundível. Mas além disso, os gorilas nos surpreendem com sua velocidade. Eles são capazes de se mover a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. É difícil dizer o quão impressionante isso é em comparação com as pessoas, pois ninguém organizou uma competição entre gorilas e nós, mas acho que certamente nós perderíamos para eles. Como eu disse, o segredo do poder deles é a evolução. E os próprios primatas não fazem nada a respeito. Mesmo só dieta é muito simples. Grama. E só isso? Bem, às vezes eles comem argila para repor seus minerais. E é só isso. Embora, talvez não seja sobre o que eles comem, mas o quanto comem. Afinal, sabe-se que os gorilas podem comer até 30 quilos de vegetação por dia. Elefante africano. Os elefantes parecem ser criaturas positivas. Pelo menos é assim que parecem para a gente. Eles parecem pacíficos e nunca se ouviu falar de qualquer agressão deles em relação às pessoas. A menos que turistas intrometidos interfiram em seus assuntos familiares. Mas você sabia que deveríamos temê-los? Por exemplo, o primeiro argumento de que elefantes não são tão inofensivos são seus dentes. Eles não têm muitos, mas não é sobre quantidade. É sobre qualidade. Primeiro de tudo, as presas são dentes modificados, que crescem durante toda a vida do elefante e podem pesar até 150 quilos quando o animal envelhece. Ele tem 4 ou 6 molares na boca. Cada um deles é uma placa gigante que usa para moer plantas. Aliás, os animais frequentemente morrem porque com a idade, seus dentes se tornam inutilizáveis e eles não conseguem mais mastigar a comida adequadamente. Essas feras poderosas crescem durante toda a vida, então é fácil determinar a idade aproximada de um elefante. Quanto maior o corpo, mais velho o animal. O peso médio de um adulto é de 3 a 5 toneladas, mas algumas criaturas antigas chegam a pesar 12 toneladas. E aqui vai outro fato interessante. Eles podem ficar em pé e andar dentro de uma hora após o nascimento. Assim como nós, eles podem ser destros ou canhotos. Mas no caso deles, não se trata das pernas, mas das presas. Elefantes têm filhotes a cada 5 anos e podem se comunicar entre si a uma distância de 5 quilômetros. Para isso, eles usam uma faixa de baixa frequência conhecida como infra-som, que não é percebida pelos nossos ouvidos. Aliás, falando de animais grandes, vou contar porque as zebras são mais perigosas do que você pensava. Uma coisa é fugir de predadores e outra bem diferente é atacá-los. As zebras são criaturas muito perigosas e ousadas. Às vezes, elas podem atacar até as cheitas. Veja você mesmo. Uma família de cheitas estava perto das zebras e as listradas decidiram expulsá-las. No começo, as cheitas espantaram as zebras, mas depois uma delas as perseguiu e os felinos tiveram que fugir e se esconder. Passaram-se alguns segundos e a cheita fugiu da zebra insistente. Mesmo quando o vídeo termina, a perseguição continua. Você acha que as zebras alcançaram as cheitas ou a super velocidade desses gatos pintados o salvou? Diz pra mim nos comentários. Outras zebras Zebras são perigosas não só para predadores e herbívoros da África, mas também para outras zebras. Elas frequentemente brigam entre si. O primeiro é especialmente triste porque uma zebra adulta ataca um filhote. Ele agarrou o filhote e o segurou de forma cruel. Morde o filhote e até tenta afogá-lo. O filhote se solta, mas a zebra agarra novamente. Em seguida, o filhote tenta escapar atravessando o lábio, mas o agressor do estrado persegue e morde suas costas. A perseguição continua. As outras zebras tentam acalmar o agressor, mas ele não vê nada além do filhote. Espero que ele não tenha conseguido acabar com o filhote. Mas tais situações não acontecem com frequência. Zebras têm muito mais chances de resolver as coisas com outros adultos. Por exemplo, aqui duas zebras decidiram duelar pela supremacia do harem. Elas mordem, empurram e chutam uma à outra. Ninguém interfere, essa luta é delas. No entanto, não está claro qual zebra venceu. Por mim, que seja um empate. Aqui, provavelmente, vemos o mesmo motivo. Duas zebras brigam por causa de uma fêmea ou pelo direito de possuir todas. Essa luta é mais espetacular. As zebras pulam, mordem e empurram uma à outra. Mas a luta terminou mais rápido do que a anterior. Novamente, não está claro qual zebra venceu e ficou com todo o harem. Você aprendeu e viu que as zebras não são tão inofensivas e gentis como muitas pessoas pensam. Mas seu lado sombrio é apenas uma pequena parte sobre elas. Como parte final do episódio, vou mostrar mais fatos sobre essas criaturas listradas. Então fique ligado, vai ser interessante. Espécies de zebras Pode parecer que todas as zebras são iguais, mas não são. Esse subgênero de cavalos é dividido em até três espécies. A zebra comum, a zebra de greve e a zebra da montanha. A zebra comum, também conhecida como zebra das planícies, é a mais comum, sem trocadilhos. Essa é a zebra que todos geralmente imaginam quando se trata de zebras. É também a mais popular. Por exemplo, Marti, da animação Madagascar, é uma zebra comum. A zebra de greve é a maior do que as outras. Tem orelhas e focinhos maiores, além de uma barriga clara, tem listras e mais listras em seu corpo. A zebra da montanha também não tem listras na barriga, mas com certeza tem uma prega no pescoço. Das três espécies, apenas a zebra comum está fora de perigo, enquanto a zebra da montanha e a zebra de greve estão ameaçadas de extinção. Listras Listras de zebra são a característica mais marcante delas. Marcante no sentido verdadeiro da palavra. As listras da zebra são únicas, como as impressões digitais. Você nunca encontrará duas zebras com listras idênticas. É pelas listras que um filhote de zebra distingue sua mãe das outras. Aliás, as listras das zebras não só as diferenciam de outros animais africanos, mas também permitem que se misturem à vegetação, diminuindo o risco de ataque por predadores daltônicos. Além disso, as listras afastam muitos insetos sugadores de sangue. Domesticação Zebras são membros do gênero cavalo ou ecos. Mas por que então os humanos nunca conseguiram domesticá-las, diferentemente dos cavalos? Há várias razões. Primeiro, por causa do contato com predadores. As zebras vivem em constante tensão, o que as torna nervosas e agressivas. Um animal assim não é adequado para domesticação. Segundo, as zebras não têm hierarquia social. Elas se reúnem em grupos, mas os grupos não são um conceito social, mas uma técnica de sobrevivência. Terceiro, as costas das zebras não são adequadas para se cavalgar por muito tempo, muito menos para cargas pesadas. Zebras são menores e mais fracas que cavalos. É possível treinar alguns indivíduos e fazer cavalos exóticos com elas, mas as zebras como subgênero não podem ser completamente domesticadas. Migração E por último, vamos ver esse belo vídeo de zebras migrando. A migração das zebras em Botsuana é a segunda maior migração de animais selvagens na África, depois das grandes migrações do serengete e maçaimara. Até 50 mil animais participam da migração. Eles dão conta dos desafios e percorrem cerca de 500 quilômetros do norte ao sul e de volta. É assim que elas escapam da seca. Veja que vídeo magnífico! Isso é tudo pessoal! Vocês já viram zebras de perto? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir!